A gente vai sentir uma sensação de quentinho. Sim, não tão quente, bem quente. Bem quente. É quente mesmo, é calor. Ah, que interessante. Além do local ficar hiperêmico, também o aumento de temperatura é visível. É visível. E quanto tempo a gente faz essa massagem? Então, como o Leonardo já falou, nós que vamos controlar o grau de hiperemia. Então, se a cliente tiver uma capa de gordura mais avantajada, ela for mais gordinha, a gente precisa causar uma hiperemia mais intensa. Então, eu faço de 15 minutinhos, 10 minutinhos. Como a nossa cliente aqui, ela tem pouca gordura, aí eu tenho que trabalhar menos tempo. Em torno de 5 a 8 minutos já é o suficiente. E eu tô vendo que já tá vermelhinho, né? Começa a já ficar. Mas o interessante é que é uma hiperemia controlada. Então, assim, é totalmente segura a gente estar trabalhando com esse tipo de produto. Que ótimo. E aí são os óleos essenciais que fazem essa hiperemia, seria isso? Sim, os óleos essenciais, que aí deixam o local mais vermelho, é associado à massagem, né, doutora? Por isso que é controlado. Ah, entendi. Você não só aplica o produto e deixa. Perfeito. Você controla essa hiperemia pra que não passe do ponto, né? Ok. Você não pode dar muita hiperemia também. Então, na realidade, pelo que eu entendi, a gente vai fazer essa massagem que é uma ativação. Sim. Mas ela ainda não é a massagem redutora, é isso? Ainda não. Ah, entendi. Então, agora nós aplicamos um produto que realmente vai ser efetivo pra gordura localizada, pra celulite, pra mobilização desse tecido. Então, nós colocamos um produto que vai fazer a quebra da gordura e vai acelerar o metabolismo pra gente ter essa queima da gordura. E aí, sim, nós entramos com a massagem modeladora, que é a massagem onde vai potencializar o efeito do creme. Que ótimo. E nesse creme, a gente tem o quê, professor? É, pra fazer os movimentos de massagem, a gente usa o Cell Plus. Ah, ok. Que é rico em cafeína. Ah, cafeína. Cafeína é um ativo que tem a capacidade de induzir a lipólise. A gente já falou da cafeína em alguns problemas, né? Já. De celulite, né? Sim, sim, de celulite, pra drenagem linfática também, associada à eletroterapia. Então, a gente tem a capacidade, com a cafeína, de induzir a lipólise, que é justamente, entre aspas, a queima de gordura, né? E é uma massagem que pega bem, né, professora? Sim, essa massagem, eu brinco com as meninas, que não é fazer carinho no cliente. Ok. A gente tem que realmente trabalhar uma massagem modeladora, claro, sempre com segurança, não machucar a cliente. Mas tem que fazer uma massagem, é onde nós vamos redesenhar o contorno corporal da nossa cliente. Então, reduz medida e ainda melhora a harmonia corporal, podemos dizer. Isso, o modelo, o corpo da cliente. Por isso que a gente, né, é tão conhecida como massagem modeladora. Que legal. É, inclusive, eu gostaria que a professora, você tocou num ponto que eu acho que, como o nosso programa, ele tem esse intuito de esclarecimento ao telespectador, que é essa questão de doer, de ficar roxo, né? Eu queria até que eu ouvi a opinião da professora em relação a isso, porque muitos telespectadores, a gente ouve ou nos perguntam, ah, pra um tratamento corporal funcionar, eu tenho que ficar roxa? Porque se eu não ficar roxa, eu não sentir nada, não tá acontecendo nada? É isso mesmo, professora? É, realmente. As clientes têm uma ideia muito errônea sobre isso, que achando que vai ficar roxa porque está fazendo o efeito a massagem. Na verdade, o que vai fazer o efeito é o produto. Por isso que a gente tem tantos produtos bons hoje no mercado. E a massagem é pra harmonizar o corpo, redesenhar. Por isso ela sempre tem que passar a sensação de bem-estar. E não de suplício, dor, né? Isso, a cliente, se a cliente começar a ficar irritada, se a cliente começar a se contorcer, é porque tem algo errado com a massagem. Ok. Então a gente tem que rever os conceitos, né? E fazer uma massagem que proporcione o bem-estar. E não só, né, a dor ou o incômodo da cliente. Foi um mito criado, assim... Não, a gente vê isso também, Tela Especial, com o aparelho. Se a pessoa não sentir o aparelho, né, o de estética, não tá funcionando. E às vezes a própria cliente mexe no botão pra aumentar. Isso pode gerar consequências sérias como queimaduras, né? Duvidando da capacidade do profissional, né? Porque, ah, tem que ficar vermelho ou tem que ficar roxo. Isso é totalmente errado. Quanto tempo... Nossa, ficou bem vermelhinho. Ficou. Quanto tempo de massagem modeladora? Se for uma massagem localizada, em torno de 20 a 30 minutos, dependendo da cliente. Então a cliente, em massagem, ela vai ficar uns 10 a 15 minutos de... Uns 40 minutos no total, é isso? Mais ou menos, isso. Isso. E aí sempre a gente tem que ver se a massagem, ela vai ser localizada, né, com o objetivo da gordura, né? Perfeito. Ou se a massagem vai ser corpo inteiro. Então a gente tem que dosar o tempo pra não agredir o tecido naquele local. Ok. Após nós terminamos de fazer a massagem, nós percebemos que já ficou bem epirêmico. Tá. Mas de uma maneira controlada. Não é aquela epiremia intensa que a cliente não suporta. Então aqui eu já tive os ativos que vão fazer a vasodilatação, os ativos que vão estar trabalhando a quebra da gordura. E agora a gente vai entrar com essa máscara, que é a Bárbara, que é uma máscara de argila, que ela contém na sua formulação oligoelementos. Olha que legal. Que vão facilitar o metabolismo dessa gordura. Então a gente facilitou a condição do tecido, facilitamos a quebra da gordura e agora a gente vai facilitar o metabolismo pra queimar essa gordura. Essa máscara é muito interessante porque a gente pode estar aplicando ela em todas as regiões. Legal. E ela é uma argila pronta, que pro profissional é maravilhoso. É fantástico. E fácil de aplicar, né, professora? Isso, muito fácil. Podemos aplicar com as mãos, ou com o pincel, ou com o auxílio de uma espátula. Depende do profissional. Como eu gosto muito de ter o contato com a pele do cliente, eu prefiro passar com as mãos. Que dica ótima. Professora, teríamos que ter, vamos dizer, mais tempo aí pra falar desse tratamento maravilhoso. Alguma dica final aí pro nosso telespectador, um profissional? A gente conversou até sobre a questão da manta térmica, né, que seria um outro auxiliar ainda. Então aqui agora o que nós vamos trabalhar? Nós iremos ocluir essa máscara, né, pra deixar e o corpo dela protegido também. Pode ser com filme, pode ser simplesmente com uma toalha, depende do profissional. E a gente utiliza a manta térmica. Olha que legal. Que como a gente conversou na nossa entrevista, é a fonte de calor externa. Perfeito. Levanta o braço, por favor. E a gente coloca nos locais pra promover um aquecimento extra, que além de ser confortável pra cliente, porque agora ela vai ficar mais quentinha ainda. Quentinha, gostoso. Isso. Eu vou potencializar a permeação dos ativos e a sudorese intensa pra eliminar toxinas, queimar mais ainda a gordura. Essa manta fica pelo menos entre 15 a 20 minutos, depende da cliente. Removemos a máscara e finalizamos o tratamento. Que ótimo, professora. Foi excelente a sua dica. Professor Leonardo, eu queria agradecer a sua presença aí no nosso programa. E eu queria agradecer a presença da professora Karine e queria que você deixasse seu contato, seu telefone, seu e-mail, pra que as pessoas entrem em contato com você. Tá certo. Então meu telefone é 011-4522-3838 ou por e-mail maisestetica.com.br. Queria agradecer a audiência dos telespectadores e finalizar com a minha frase. Cuidar da pele não é questão de beleza, e sim, questão de saúde. Até a semana que vem. Bye! Cosmética avançada, resultados alcançados. Cosmética avançada, resultados alcançados. Cosmética avançada, resultados alcançados. Cosmética avançada, resultados alcançados. Obrigado.